Lançamos o curso de podologia online, isso mesmo, online, para você estudar aí, no conforto de sua casa, no celular, no notebook, aonde você quiser. Quer saber mais? Clique no link abaixo desse vídeo e faça sua inscrição ainda hoje. Boa tarde, gente. Tudo bem? Olha, esse aqui é um desencrave simples, tá? Com pouca infecção. Eu já sei onde está a base dele, que eu já dei uma olhada na hora que eu coloquei o anestésico tópico. Essa parte, que é a parte que eu acho, assim, mais vai te incomodar, tá? Mas, infelizmente, é necessária. Essa dá uma doída. Agora, eu estou indo com o bisturi. Aí, você não puxa o pé. Qualquer coisa, você pede para mim parar, tá bom? Já está chegando na raiz. Já está quase terminando. Aqui dói, tá? Bastante. Ela já está vindo. E eu que pensei que ela fosse ser pequenininha. Não é, não. Deixa eu ir com o outro. Eu já entendi aqui o que aconteceu. Você cortou ela. Aqui, o corte, você fez o corte certo, normal. Só que você não deu conta de pegar ela aqui. Aí, como você machucou, ela encravou. Entendeu? Deu uma aliviada? Não. Agora, vai ficar uma ardência. Você vai sentir um ardido. Você vai aliviar a hora que eu tampar. Aquela dor do encravado que fica pulsando, parou? Parou. É que nem falha, ela deu uma desinchada. Aham. Qual o pessoal sempre pede? Hoje, eu vou mostrar fazendo curativo, tá? Rapidinho. Cuidado a hora que eu virar o dedo pra cá, porque aí você não pega o dedo. Não. Tudo acontece ao vivo, né? Ah, Michelle, você travou, hein? Ó, gente. Aqui é uma água com emoliente com protex, tá? Que eu uso pra poder tirar a bactéria. Eu limpo o ferimento até lá dentro, mesmo que incomode um pouquinho o paciente. Eu venho com a pomada anti-inflamatória ou antibiótica. Essa aqui que eu uso, ela é tanto anti-inflamatória quanto antibiótico. Ó, na hora de colocar, gente, eu não tenho dó. Eu aperto lá dentro do buraco pra ela entrar mesmo. Nossa, Michelle, você põe estúdio, pomada, pomada eu não tenho muita dó, não. Porque é na hora da tirada do curativo que a gente vê como ficou bom, entendeu? E depois a cicatrização é melhor ainda. Eu venho aqui agora com a brasa. Tô preparando, tá, gente? Sempre eu coloco da onde tá o encravado e, no caso, o desencravado pra cá. Aqui. Sempre eu peço pro paciente unir esse dedo aqui só pra dar uma seguradinha pra mim tirar, ó. Bem, com o meu melhor amigo esse paradrago que eu odeio, porque ele grudou na luva. Dá uma primeira passada de leve, que ainda vai vir um outro por cima. Ó, tá bem firminho. Agora eu venho com o outro por cima. Esse aqui que eu vou colocar, gente, ele tem um aparelho próprio que coloca ele. É um ferrinho, só que cada padrão que trabalha de um jeito, eu não gosto de colocar ele. Não gosto de trabalhar com ele. Então, eu prefiro colocar na mão. Ah, mas ele é melhor, porque ele vai de uma vez. Sim, ele é melhor, ele vai de uma vez, mas eu gosto de trabalhar aqui, ó, na minha mão. Porque na minha mão eu sinto se ficou apertado, se não ficou apertado. Assim. Aí eu venho com mais uma camada de esparadrapo. Fechando ele. E fecho em cima também. Gente, acho que é o primeiro e último que vocês vão ver eu fazendo curativo, tá? Porque eu não gosto de fazer curativo gravando. Certo? Ó, então fica assim, ó. Ó, boa tarde pra vocês. Tchau. Tchau.